Fala meus amigos pescadores! Novidade, novidade, super lançamento novo, molinete da DICE, hein pessoal? Icari, molinete de entrada da DICE, custo baixinho, 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 mas olha que de entrada esse molinete não tem nada. Ficou top, 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 demais da conta, vocês vão amar. Eu usei bastante esse molinete, vou mostrar ele na bancada pra vocês, mas vamos lá, vamos rodar o vídeo aí pra vocês verem, dá uma olhadinha com mais detalhes, depois a gente volta, vamos lá! É pessoal, não é brincadeira não, viu? A DICE é terrível, terrível, terrível de boa. Novidade em cima de novidade, agora molinetinho Icari, Icari, molinete Icari. Esse é o molinete de entrada da DICE, mas que de entrada é só o preço mesmo, molinete muitíssimo bom. Bom, antes de começar e mostrar pra você o molinete, deixa eu passar pra vocês as características pra vocês terem uma ideia. Vamos lá, ó, ele tem três rolamentos de esfera, mais um rolamento de rolete, o corpo dele é em grafite, velocidade de recolhimento 5x1x1, freio dianteiro de fricção de 4kg, manivela com infinito antirreverso, carretel em alumínio, sistema de rotor balanceado, peso dele, do 1000 aqui, 238 gramas, capacidade de linha, do 1000, essa aqui é a versão 1000, 018, 300 metros, 020, 240 metros, 026, 153 metros. Deixa eu abrir o mil pra mostrar pra vocês, olha como ficou bonito esse bichinho aqui, dá uma olhada, dá uma olhada nisso, pessoal que gosta de modernidade, de um molinete bonito, esse aqui superou, na verdade, as expectativas, ele ficou muito top, lembrando, pessoal, que você aperta aqui a manivela, tá, mas se você quiser tirar aqui e mudar essa manivela da esquerda pra direita, fica à vontade, tá, super macio, muito levinho, tá, um molinete 1000, lindo, 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 demais da conta de lindo, muitíssimo bacana, super resistente, você pega na mão, você vê que é um material de resistência mesmo, mesmo, é pra pau mesmo, esse aqui é a versão 1000, tá, vou deixar ele aqui, deixa eu abrir pra vocês a versão 2000, o que muda da versão 1000 pra 2000? 4 quilos de freio, peso 240 gramas e a capacidade de linha, 020, 300 metros, 023, 220 metros, 028, 157 metros, esse aqui é a versão 2000, vou colocar aqui do lado, agora eu vou abrir pra vocês a versão 3000, freio de 6 quilos, aumenta 2 quilos no freio, peso 275 gramas, linha, capacidade de linha, 023, 300 metros, 028, 200 metros, 033, 150 metros, lembrando pessoal, que eu vou deixar o link pra você olhar todas essas características com carinho, olhar bastante fotos dele, tudo aqui na descrição do vídeo, então vai ficar bem fácil de vocês poderem analisar. Aqui tá na sequência, muda realmente do 1000 pro 3000, pro 1000, 2000, 3000, o tamanho do marinete, e principalmente aí o freio, que esse aqui tem um freio um pouco maior, quanto maior ele tem um freio um pouco maior, e a capacidade de linha também um pouco maior, o restante das características são todas iguais, e todos eles vêm aí com a vista expandida, caso você precise de fazer uma maltenção, trocar alguma peça, alguma coisa assim, a vista expandida e o índice das peças pra você fazer compra, e a garantia e mais um monte de informação bacana. A Dyson é super, super, super caprichosa nesse sentido, todo o material dele vem muito bem explicado, o termo de garantia e tudo mais. Novidade da Dyson, molinete com baixíssimo custo, preço de molinete de entrada, mas é um molinete super parrudo, super leve, super muito bem feito e muito lindo. Lindo mesmo, pessoal. Molinete top demais da conta, sempre trazendo novidade pra vocês, a Dyson sempre trazendo novidade pra vocês. Super macio, você nem sente nada, manivela macia, travamento bacana, você nem sente, ele vai que vai bacana demais. Fora que eu realmente fiquei doido. Eu achei muito, mas muito bonito esse molinete aí. Certo, pessoal? Eu espero que vocês gostem aí, acesse o link aí, conheça mais, vai ver o preço, você vai ver que vale a pena. Você que tá procurando um molinetinho bacana aí, muitíssimo bom, com preço bem baixinho, esse molinete aqui que eu indico. Olha, vale e vale cada centavo, tá, pessoal? Um abração pra vocês, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o joinha aí pra gente, pessoal. Um abraço, valeu! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto